Fui vindo meu dia após dia, tô sendo mais louca que a vida Sempre recuo e não desapego, seguindo o trecho e os boy magia Sou de boas, não tenho inimiga, sou admiradora e vestida Tô sem tempo, mas mandei um beijo pra todo recalque que é minha vida Eu só tenho amiga piranhona, mas a gente se ama, mas a gente se ama Uma chora por macho, outra por grana, faz tudo pela fama, mas vê se não explana Eu só tenho amigo, vida louca, mexeu com nós é pouca, mexeu com nós é pouca Uns cachorros, sai pegando todas, faz ou a mulher manda, mas vê se não explana Eu só tenho amiga piranhona, mas a gente se ama, mas a gente se ama Uma chora por macho, outra por grana, faz tudo pela fama, mas vê se não explana Eu só tenho amigo, vida louca, mexeu com nós é pouca, mexeu com nós é pouca Um cachorro, sai pegando todas, faz ou a mulher manda, mas vê se não explana Hoje é beats, solta o beats, vai Pois vindo meu dia após dia, tô sendo mais louca que a vida Sempre recuo e não desapego, seguindo o trecho e os boy magia Sou de boas, não tenho inimiga, sou admirador e vestida Tô sem tempo, mas mandei um beijo pra todo recalque, que que é minha vida Eu só tenho amiga piranhona, mas a gente se ama, mas a gente se ama Uma chora por macho, outra por grana, faz tudo pela fama, mas vê se não explana Eu só tenho amigo, vida louca, mexeu com nós é pouca, mexeu com nós é pouca Uns cachorros, sai pegando todas, faz ou a mulher manda, mas vê se não explana Eu só tenho amiga piranhona, mas a gente se ama, mas a gente se ama Uma chora por macho, outra por grana, faz tudo pela fama, mas vê se não explana Eu só tenho amigo, vida louca, mexeu com nós é pouca, mexeu com nós é pouca Uns cachorros, sai pegando todas, faz ou a mulher manda, mas vê se não explana Eu te abuzila, tá? 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 Eu te abuzila, tá?